Troca Bruno Ah é o Bruno Não é isto, é isto É isto mesmo Não era o Bruno tinha a trocar Não o Bruno também tinha a trocar porque estava na minha equipa Então pronto é assim vamos atacar para o Luteado Paulo Queremos para o Luteado pela capela Estava a ver Simplesmente entramos lá para dentro E matamos o Tachanka Antes disso, antes do Tachanka Tachanka Aqui o Amaral Encontro o Amaral e o Lincoln Boyda Cuidado eu assim Porquê que ainda não ouvi nenhum passo? Tal gajo Tachanka lá no caralho mais velho Tachanka Bem então podes fazer o que quiser né O que quiseres E eu só quero é ver se posso mejar lá no canto Da capela Pode, pode, pode Ok, se podes mejar Ah é mano, depois eu achei castigado por Deus Não podes mejar na capela O que estás? Ou é Cristo Mano, eu estive a tarde para falar com o Capelão Claro que estou cristão Claro que estou cristão Converti-lhe, obrigado Não A gente tem que dar mais tempo Tem que dar mais tempo para dar Tachanka Ok, ok, ok Tem que parar Tem que dar mais steam Sim, Tachanka Wow, reenfo Tem ventilação Sim Ok, já acabou Novo A geral Agora Outro Você quer queira Então Quase É Impeza Eles estão caindo, eles estão caindo Eles estão caindo, eles estão caindo Eu prefiro Você quer fazer plantas? Eu acho que sim A C4 tem localizado uma bomba Eles estão caindo 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 Ok Eles estão caindo Eles estão caindo Eles estão caindo Eles estão caindo Eu também quero Então vai Não, é por aqui Ok Deem mão um bocado Juntem-me já a vocês O que é que é? O que é que é o game todo mano? Onde? 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 Mano, que é o game todo mano? Eu tenho algumas respostas Paulo Eu, eu, eu quase que me atende com a C4 ou nem parece? Não, muito longe Ah, cabrão, vou voltar na outra porta O que é que está à lente? O que é que está à lente? O que é que é isto mano? O que é isto mano? Um burro branco, de villipe Do que é o que é? O que é que é coisado Olha-me lá, olha-me lá O que é cheater? O que roubo Que roubo, Amaral, que roubo O que roubo foi no Zé mano? O que foi no Zé? Mano, eu ganho de todo, boy. Tu vai ao Montaigne? Não. Não, boy. Isso já é demais. Montaigne é shitting. É, e por isso também. Não é, é só ser toxic. Tchaca tá fora também, ó. Quer dizer, sim, porque jogar doca e heavy, nada é toxic. Mas pronto, mas pronto. Tá bem, tá bem, tá bem. Olha-me esta puta, há a querer comparar os dois. Tá bem, tá bem. Ok, doca e heavy heavy, é um bocadinho trashy. Mas vocês tencionam chegar ou...? José vai a bazar assiste. Eu também. José e o mural vão a bazar e depois voltam mais logo. Ok. Quero pontos. Mas de que ficam eu e o palo. Tipo, dá para jogar na mesma, os três, ou não? Não, mas eu tenho que aproveitar os plafons que a Babim está a dar. Ou é agora ou é mais logo. Ah ok, então guarda aí só mais logo. É? Tá bem. Então olha, depois mandem mensagem então. Tá bom. O plafons agora. Já, já. Já, já. Parece um mapa. Até já então. Até já. Já. Já podemos jogar ou...? Por mim já. Por mim já. Hum, valeu. Asi que... Váj? Cê? Váj? Recharge, srédil. Váj? Hála, váj? Váj, 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 váj! Váj, váj! Váj, ám? Váj! Váj! Aplausos Toca de flash-la Na A-tc tá CC Ele está à meia-lada da parede Ah! Ai o que? Oh gasta a balão Está a 2 de vida, está a 2 de vida, Zé. Não estava a 4 de HP, tiro ao pico mano, aquilo rebenta. Bem, isto era bom, é teu. A 2 HP. Caralho meu, foda-te respeito. Desculpa. Agora burrei-me um bocado também. Agora? Acho que sim, acho que morrei um bocadinho. Aquele insta-head, grande bloco da cabeça. Chama-lhe o pecado. Mano, eu juro que me tens os aregos. Foda-se. Continua a dizer isso, continua. Estão mesmo a contar com o dia que eu dou logo? Estou bem. Estou bem. Perdeu todos os pontos, mano. Todos os regras estão a me dizer. Estou bem, não é? Estou bem. Estou bem, não é? Estou bem. Estou bem. Não deve faltar muito. Deu! 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 Deu para fazer? Júbis! Isto é tão nogeito Deu para fazer? Isto é tão nogeito Mas te mandaste pelas certes Para o que apela? Sim Sim Esforço Ele tá realizado Ele está realizando Este lugar Ele está realizando Ponte-além Ele está realizando Esforço Deuca-além Deuca-além Difícil. Ah, puta que pariu. Amoral vai pro caralhinho. Amoral é CC e... Ah já tinhas entrado. Ele tá é CC. O Escolay moro no chão Foi-se embora Mano fizeste dar barulho Para mim Voltou voltou, destruiu uma camara Z Eu não quero perder barulho Oh! Mano, foi tão mal Ah! Foi tão mal maninho Não é tão mal, não esquece. Vai, vai, vai. Não é tão mal, não é tão mal. Por que não morrestes? Mano, levaste o pé a tiros. Então, começaste a mexer. Por isso tem morto o Guedes pela parede. Ah, Guedes, mas eu não tinha a certeza de onde ele estava. Ele tinha a certeza. Sim, ele tinha a certeza. Sim, mas não morrestes a matar pela parede. Tinha sido bem jogado. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Tá acabada a risca, tui. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Electrocló está funcionando. Portanto, umPalmar na goedia? Certo. Tem umV altri. Ok. Teus 처음ido nessa música. LNG no longer mounded. Ha, ha, ha. Hihihi hihihi. How are you doing? In the smoke. I can't figure it out. Ele está a sair, ele está a sair. Atrás, 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 atrás. Como é que tu não me reunias? Ah, logo. Mano, já é a segunda vez que tu entras sem fazer barulho nenhum. Tipo, não se houve um único passo de nada, certo? Bom kill, Zé. Mano, foda-se. Estou a ficar foda-se. O Maral sozinho ganha. Isto é debuff. Mano, já é a segunda vez que o Zé me mata em que tipo, o Zé, para mim, não tem som. Não, eu sei, não tens culpa, mas foda-se, mano. E nós aqui fartos de morrer com o Alex e o caralho. Pois, isso aí já não contaste tudo. Pois é. Só que a dia aparece lá a dizer. À espera do dia. Lobbijada.com.br. E eu. Sim, então, começamos a perder. Agora, se era um incel desligo, pronto, começámos a perder. Olhei a tua cabeça por um minuto. Mano, eu pinguei o gajo. Não, 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 não. Não, não. Foda-se. Quando pedimos disto. Perfeito, detentos, mas detentos. Perfeito. Ok, agora. Droguei o Magnet. Podemos? Ok. Magneto! Onde é este? É, olha aí, estou a smoke. E eu tipo, eu sei. Eu usei a smoke como distração, papa. Ok, esta foi sem querer. Nós temos a companhia. Foda-se, não acerta para o dar um tiro. Vou abrir uma parede para entrar. José, está bem. E os descer tanto. Ah, estavas de lado de fora, não consegui ver. Oh, estavas de lado de fora, não consegui ver. Matou-te igual a que matou a mim na outra ronda. Mano! Na minha cabeça eu não estava lá, mataste um Ghost, mano! Estava, então. No meu ecrã, quando tu me disparaste, a minha cabeça já tinha passado.